Te Amo E não canso de repetir Que para sempre vou te amar O que eu tenho em mim É um presente de Deus Te Amo, Te Amo Mais do que posso descrever Te Amo Esse é o som do que eu sinto por você Te Amo, Te Amo Mais do que alguém jamais te amou Te Amo E de você é o que me move o som do amor Eu Amo, Te Amo I Amo, Te Amo I Amo, Te Amo I Amo, Te Amo E there is nothing I can do To be forever by your side I Amo, Te Amo I Amo, Te Amo I Amo I Amo I Amo I Amo I Amo I Amo